Ontem à tarde, um trecho da BR-282 precisou ser bloqueado no trevo de acesso a Pinhalzinho, lá no oeste, depois que um caminhão de combustível começou a pegar fogo, com risco de explosão. A rodovia foi liberada ao final do dia. Quem tem mais detalhes é o Ricardo Souza. Boa tarde, Grazi. Boa tarde a todos. Olha, depois de alguns minutos em chamas, o caminhão explodiu de fato e assustou muito os motoristas que assistiram tudo de pertinho. Muitos até registraram com o celular, como podemos ver nas imagens a seguir. Por sorte, ninguém ficou ferido. As chamas ganharam proporções gigantescas. Depois da explosão, uma nuvem preta de fumaça se formou. O caminhão estava carregado de gasolina e diesel e explodiu próximo a um posto de combustível. A Polícia Federal informou que o fogo começou por conta de problemas mecânicos. Equipes do Corpo de Bombeiros, de Pinhalzinho, Modelo, Palmitos e também de Chapecó foram acionados para prestar apoio. O trabalho durou quase a tarde toda. As pistas foram desbloqueadas depois das seis horas da tarde de ontem. Volto contigo ao estúdio.